Eu acho que vem sendo um motivo de grande preocupação do torcedor do Atlético, como vai ser a vida nas competições mais difíceis, né? Como vai ser a vida na Libertadores, como vai ser a vida no Campeonato Brasileiro, como vai ser a vida na Copa do Brasil. E eu acho que é até uma ansiedade gerada pelo nível do Campeonato Paranaense, que é um nível baixo, realmente é um nível baixo. Mas até mesmo num campeonato de nível baixo, dá pra se tirar belos ensinamentos. E a gente já deu o exemplo da Argentina, que também enfrentando adversários de um nível mais baixo, ela conseguiu se preparar muito bem pra Copa do Mundo. Então o Atlético, ele tá se preparando via Campeonato Paranaense pra essas principais competições, né? Mas será que já dá pra imaginar como vai ser o Atlético nas principais competições? Ou dá pra pensar um pouco o que esperar do Atlético num Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou numa Libertadores? Assim, óbvio, contextualizando, porque o jogo de Campeonato Paranaense, o jogo de Campeonato Brasileiro, o jogo de Libertadores, são jogos completamente diferentes. Então acho que dá pra fazer uma contextualização bem legal. Deixa o like, que me ajuda muito. Comenta no vídeo, que me ajuda muito. Se inscreve no canal, que me ajuda muito. A gente tá se aproximando de verdade dos 20 mil inscritos, cara. A gente tá se aproximando de verdade. Vou ouvir quantos inscritos a gente tem no momento. Eu espero que quando você estiver vendo esse vídeo, esse número já seja até maior. E a minha cadeira gamer, ela não para de cair. 19.897. Então espero que a gente já esteja... Ai, batendo a marca de 19.900. Falta muito pouco. Então, quanto com a moral de vocês, eu obviamente tá passando aqui os planos de membro do canal. Virem membro do canal três pontos. Os planos de membros têm vários preços. Então você pode escolher desde o mais baratinho, que é o membro resenha, até o membro SAF. Aí depende da sua vontade de contribuição. Tem esse QR Code que você pode deixar alguma contribuição aqui pro canal três pontos. E tem também código na KTO, código na Centauro. O código na KTO te dá 20% de bônus. Ou seja, você ganha 20% do valor que você depositou no seu primeiro depósito de apostas grátis. E 10% de desconto na maioria dos produtos na Centauro. Beleza? Então vamos falar sobre o Atlético na Libertadores, sobre o Atlético no Campeonato Brasileiro. Espero que seja a última vez que eu abaixe nesse vídeo. Eu me sinto mais ou menos numa areia movediça, né? E como é o jogo no Campeonato Paranaense? Pra gente primeiro ter como comparação. É um jogo onde o Atlético é dono do jogo, é um jogo onde o Atlético é protagonista, é um jogo onde o Atlético fica mais com a bola, é um jogo onde o Atlético é menos atacado, é um jogo onde o Atlético tem mais facilidade porque o nível adversário é menor. Então tudo fica mais fácil pro Atlético. O Campeonato Paranaense pro Atlético é um lugar onde as coisas acontecem de maneira mais simples porque o nível do adversário é mais fraco. Então quando a gente for enfrentar jogos de Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais, a gente vai ter um nível de dificuldade muito maior. Aí eu acho que a pergunta que tem que ser feita é será que a gente tá preparado pra esse nível de dificuldade muito maior? Será que a gente tá pronto pra um nível de dificuldade muito maior? E eu acho que sim. Eu acho que o Atlético ele tá preparado pra Libertadores, pro Campeonato Brasileiro. Ano passado o Atlético ele já fez grandes competições. Qual é o processo que vem acontecendo nesse começo de temporada? É um processo de um Atlético desenvolvendo novas possibilidades. O time competitivo ele já é. E eu acho que é muito improvável que o Atlético ele tenha perdido esse senso de competir. O senso de competir do Atlético era muito alto em momentos que o Atlético não tinha nem tanto futebol pra apresentar. Aí a partir do momento que o time competia, ele conseguia se igualar com times que até jogavam melhor do que eles, mas ele competia tanto, ele dificultava tanto a vida do adversário, que era um cenário ali... Vamos lá. Que era um cenário ali muito mais difícil pro adversário. Às vezes o adversário não entrava tão concentrado como o Atlético. Às vezes o adversário não ganhava tantas divididas como o Atlético. Às vezes o adversário mentalmente não tava preparado pros momentos de instabilidade que acontecem dentro de um jogo de futebol como o Atlético tá preparado. Então o sentimento que tem é um clube preparado que tá buscando alternativas. Alternativas de atacar melhor, alternativas de ter mais a bola, de ser mais protagonista, de ter mais facilidade. Então não é um Atlético em formação, é um Atlético em desenvolvimento. O jogo no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro ele te apresenta vários contextos. Um jogo contra o Goiás não é a mesma coisa que um jogo contra o São Paulo, que não é a mesma coisa que um jogo contra o Palmeiras. E eu vou contar um negócio pra vocês. A gente ganhou do Palmeiras, a gente teve dificuldade contra o São Paulo por ser goleado, e a gente também teve dificuldade contra o Goiás. Então é um Campeonato Brasileiro que desafia o Atlético a botar os pingos nos is. É um Campeonato Brasileiro, Ima Libertadores e tudo mais, que vai obrigar o Atlético a ser competitivo quando ele precisa defender mais, quando ele precisa jogar em bloco baixo, quando ele precisa correr atrás do adversário. E ele vem fazendo isso muito bem nas últimas temporadas. Não é um time que propõe tanto, não é um time tão ofensivo, mas é um time que quando precisa reagir, ser um time reativo, ele vai muito bem. Ele se tranca bem, mesmo não tendo uma defesa tão boa. Ele encontra suas chances. Esse Atlético aí, eu acho que ele tá preparado pra jogar, talvez contra um Flamengo, talvez, contra um Palmeiras. Mas eu acho que esse Campeonato Paranaense, ele tá servindo muito pra quando o Atlético precisar jogar contra o Goiás, contra um São Paulo, contra um Cuiabá, o Atlético encontrar mais soluções pra furar defesas, pra chegar ao gol adversário. Eu sempre falei pra vocês que o Atlético poderia jogar mais. Que o Atlético poderia ser melhor. E óbvio, eu acho que o Atlético ainda é um clube que pode melhorar defensivamente. É um time que ainda comete muitos erros, principalmente erros individuais. Mas eu acho que essa melhora, ela tem que vir do lado ofensivo. Essa melhora, ela tem que vir muito mais perto do gol adversário do que do nosso gol. Porque eu acho que era um Atlético sempre muito vulnerável, a ponto de nunca ter a bola, sendo os times do Campeonato Brasileiro que menos tinha a bola, o que naturalmente fazia ele ser atacado a todo momento. O que naturalmente fazia ele ser alvejado a todo momento. E não é isso que eu quero ver do Atlético. Eu quero ver um Atlético que saiba propor o jogo, saiba reagir, saiba ter a bola, saiba atacar mais. Então, automaticamente, se o Atlético ficar mais com a bola, eu acho que defensivamente ele vai ficar mais bem protegido, e lá na frente ele vai ter mais possibilidades. Por isso que eu gosto do esquema com o Vitor Bueno e Terence, que te dá mais a bola. O Atlético, no Campeonato Brasileiro, ele não foi amigo da bola no passado. O Atlético, ele precisa ser amigo da bola. O Atlético precisa ser esse protagonista do jogo. Não dá pra ter essa posição secundária de aparições pontuais no campo de ataque. O jogo do Atlético tem que ser no campo adversário. O jogo do Atlético tem que ser atacando, sufocando, principalmente quando se joga em casa. Ver o Atlético reagindo, a gente entende em vários momentos, é o que dá pra fazer. Outros times em formação, eu acho que também passam por isso. Você tá até o exemplo do Barcelona, que hoje lidera o Campeonato Espanhol, mas é um time que depende muito da sua defesa. Mas a partir do momento que você vai desenvolvendo, a tendência é você atacar mais, a tendência é você atacar melhor, a tendência é você ter mais a bola, a tendência é você ser mais maduro, com bola e sem bola. Então eu acho que é um campeonato brasileiro que o Atlético tá preparado pra mais contextos, pra mais adversários. Ano passado, vocês lembram como a gente já vinha até desanimado quando o Atlético precisava propor o jogo? Porque era um Atlético que naturalmente tinha dificuldade. E é foda, porque é um Atlético de Fernandinho, é um Atlético de Kelvin, é um Atlético de Teirãs, é um Atlético de Pablo, é um Atlético de Anob de Coelho. É um Atlético que tem muita gente, tem material humano pra propor o jogo. Tem material humano pra ser protagonista. O Atlético precisa ser protagonista. O Atlético precisa lembrar 2018, 2019, 2004, sabe? Times que eram muito fortes nessa missão de empurrar o adversário pra trás. Óbvio, time de 2021, 22, até mesmo um pouco de 13, eram times um pouco mais reativos, que esperavam um pouco mais, jogavam mais em transição, isso tudo tem seu valor. Mas... foi o que eu já falei. Eu espero somar a competitividade de 2022 com a capacidade de atacar que a gente vem vendo em 2023. Se o Atlético conseguir isso, vai ser um dos times mais fortes do campeonato, sem dúvida nenhuma.